Bem-vindo ao canal Padão, eu play quem fala com vocês, é o Padão, e galera acabou de sair a atualização, esse foi o vídeo já na tela, ó, direção, diversão, abasteça, aperte o sin, aumenta o som, vai direção, diversão, nessa linha de atualização. Foi a atualização dos carros aí, acabou de sair, saiu hoje, eu vou trazer aqui pra vocês tudo sobre os veículos, vou mostrar todos pra vocês, vou mostrar aqui, vamos ver tudo aqui, vamos ver, vamos parar de falar, e vamos lá, vou mostrar pra vocês agora. Muito bem, muito bem galera, é o seguinte, estão aqui os 4 carros lançados hoje, quer dizer, já foi lançado há um tempo, mas só apareceu hoje no jogo, eu consegui trazer todos pra cá, esse aqui eu já dei uma cacetadinha aqui, já dei uma ralada aqui, na lateral, deixa eu ver se ficou, nem ficou marcada não, falei com o caminhão aqui, é o seguinte, estão aqui, todos os carros, esse aqui o combustível dele fica em 70%, a gente pode dirigir, vamos ver a força dele aqui, ó. Ele tem 800 de vida, então dá pra aguentar uns bons tecos aqui, esse aqui é o caminhãozão, o combustível dele é pouco, pouco combustível, você tem que realmente dar uma vestida nele, mas ele tem 1200 de energia, caraca, 1200 é muita coisa. Esse carro aqui, ele tem 800 de energia, e o combustível dele vem mais ou menos, mais ou menos aqui, ó, vem em 37, deve ser 40% que eu trouxe, né, mas bebe, esse aqui bebe, hein. Esse aqui o combustível vem em quase 70%, e a energia dele é de 1000, então ele pode, ele aguenta a pressão aí, dá pra botar a galera aqui, ó, botar a galera toda aqui em cima, aí, pô, vem embora, deixa eu dar pra vir, deixa eu passar. Aí dá pra vir aqui na traseira, tá vendo, ó, olha que maneiro, tem dois lugares na traseira e dois internos, ó. Então dá pra vir aqui, como? Nervoso, frenéticozão, ó. Cara, os carros são bem maneiros. Tá foda aqui. E tem a musiquinha, dá pra só vir a rádio aqui dentro também, ó. Como é que muda a rádio? Tem como mudar? Não, acho que essa rádio aqui é a rádio que eu escolhi, né. Ah, eu posso marcar o carro, né, eu posso ser passageiro. Esse aqui só cabem dois mesmo, não tem jeito, vamos ver se esse aqui cabe quatro pessoas. Talvez cabe a quatro, esse aqui. Ih, é esse aqui, dá pra levar quatro, ó. Aí, ó. Dá pra levar quatrão aqui, ó. Dá pra ficar frenético aqui, vamos ver a velocidade deles, olha. Testei na grama, na grama não é grande coisa não, vamos pegar aqui, que tem um, cadê um retão aqui, ó. Vamos achar um retão, aqui tem um retão bom. Vamos lá, ó, cinquenta, cinquenta e dois, cinquenta e sete, acho que esse aqui chega uns sessenta e setenta, quase. Aqui é um retão, vamos lá, vamos ver o retão. Mas vamos ficar só na pista aqui, ó. Sessenta, sessenta e quatro, sessenta e quatro, sessenta e cinco. Ah, cacida. Vai de festa roialho, tá cheio desse, vamos ver agora aqui, ó, sessenta e três, sessenta e três, sessenta e quatro, galera. Acho que é sessenta e cinco no limite. Acho que não vai mais do que isso não, acho que é sessenta e cinco que é o limite. Não tem nenhum retão aqui no Fortnite, né, retão, 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 não tem. É, não tem retão, vamos voltar. Ah, vimos que esse aqui é bom, esse carro, ele vai sessenta e cinco por hora, pô, ele até que desenvolve bem, cara. Uma retaça assim, ó. Aí, sessenta e quatro. Vamos ver na descida, quanto é que ele vai, ó. A subida ele perdeu um pouco, mas não tem descida, né. Na grama é uma bosta, né, vou falar pra vocês que não tentam andar, não tentam dirigir na grama, na grama realmente não dá. Vamos ver se dá pra subir a rampa, peraí. Uou, dá pra subir a rampa, hein. Aí, que maneiro, gostei. Ó, na grama ele vai pra trinta por hora, é muito ruim, é muito ruim mesmo. Dá pra dar um driftzinho aqui, vamos ver se dá pra dar. Ih, dá pra dar um drift de leve. É, estaciona ele. É que se você mexer aqui, aí, show, vamos parar aqui, bom. Não, esse aqui já foi testado, vamos aqui o caminhão. Ou combustível, vamos ter que dar uma abastecida nesse bicho, senão a gente vai ficar no meio do caminho. Vamos abastecer o bicho, vamos ver como é que abastece o bichão. É, já tem um bugzinho aqui, ó, porque ele é mais alto que o negócio, então ele dá aquela ralada ali. Vamos abastecer? Vamos abastecer com vocês, que vamos abastecer, usar a bomba de combustível. Ah, vai jogando ele aqui mesmo, dane-se. Vamos abastecer ele todinho aqui, então, tá aí, ó. Ainda não vi como é que enche com a bomba normal, pra você carregar uma vasilha com gasolina. Eu não vi como é que faz isso, vamos ver também daqui a pouquinho aqui. Nós vamos encher tudo que nós vamos até lá embaixo, vamos ver a velocidade que esse bichão vai pegar. Aí, 100%. Pronto. Dá aquela dirigida aqui, do outro lado. Vamos lá, vamos ver a velocidade que esse bichão pega, hein. Vamos ver se ele vai subir aquela rampa também. Pera aí, antes de a gente pegar a velocidade, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, que aqui é uma velocidade boa. Vamos fazer uma rampa aqui, ó. Vamos fazer esses carros saltarem aqui, ó. Vamos ver se eles vão subir. Beleza? Vamos testar isso daqui. Ih, não posso fazer isso não, esqueci que eu morro. Isso aqui não é modo parquinho não, cacique. Vamos lá. Pressão aqui. Vamos lá. 30. 41. Só vai. 54, 56, 59, 60. E é bom, hein. 62, 63. Deixa eu ver a descida. Decida ele deve pegar um gás. 64. 64, 65. É, acho que a velocidade máxima dele é 65, 64 mesmo. Acho que não tem muito jeito não. Acho que é o limitão mesmo, cara. Ele tá no limite, mano. Então vamos dar um... Esse aqui não dá pra dar drift, não. Tá bom. Hoje tem, cara. Imagina, esses carros aqui. Daqui a pouco vamos jogar uma... Fazer uma jogada aqui com os carros já funcionando. Vamos lá. Vamos subir de volta aqui, ó. 63. É, acho que é 65 que é o limite mesmo dele. Acho que talvez se pegar um decidão ele acelere mais. Vamos tentar subir aquela rampa. Vamos ver se ele vai subir de boa. Eu acho que não vai. Bom, não sei. É a X-63. Vai, vai. Só vai, só vai, só vai. Vamos ver a queda também. Quanto dano ele dá de queda. Não sobe. Não sobe. Não sobe. Subiu. Subiu. Não tem dano de queda. Bom, bom saber que não tem dano de queda. A gente pode cair de uma... A gente pode cair bem alto e não arrebentar o veículo. Ou você não se arrebenta. Ih, já bati nesse aqui. Já ralei. Não fica ralado não. Muito bem. Show de bola. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui eu já sei que é mais rápido. Vamos agora na caminhonete. 53%? Tá bom. Não vou botar gasolina. Eita, é muito... Eita, explodiu. Explodiu o posto. Não vou conseguir botar gasolina. Que burro. Explodiu. Ah, tem mais outro lado ali. Tomou dano já. Vamos lá. Cara, eu acho que a velocidade deles é isso mesmo. 51. Vamos ver a descida. A descida que a gente vê. 52. Vamos ver o retão. Vai, retão agora. Quem é retão? 54, 55. Acho que é o limite mesmo. Não tem jeito. Vai, ó. 54 chorando. Eu tô aqui acelerando ao máximo possível. 55 chorando. Entrei na grama. Decidinha. 57, 60. Cara, descida ele pega 63. Descida ele pega 63. Mas retão... Sem nada acontecendo. Se é 57, 58, ó. É isso. É isso daí mesmo. Não tem muito jeito não. Limite, galera. Limite é 55 milhas, né? Aqui é milhas, né? Então tá, vamos lá. Vamos lá pro próximo aqui. 52. Vamos ver a subida. Quanto é que ele vai. Vamos ver quanto... Como é que ele sobe aquela rampa lá. Se ele sobe também de boaça. A subida ele já cai pra quê? 50? Mas o caminhão cai pra 30. E o outro carro também cai pra 33. Vamos tentar aqui a rampa. 52. Vamos ver se a gente consegue. Passa a segunda aí, pô. Terceira, vai. 54. Vai. 55, 55. Ele não consegue não. Subiu. Já reduziu. Oh, não vai não, cara. 35 quilômetros por hora. Oh, 35 milhas. Na queda... Pou combustível. Pressionar o bichão aqui. Fizemos teste de velocidade aqui. Já vimos que na queda ele não... Você não tem destruição do veículo. Pelo menos não aparenta. Agora vamos pegar esse aqui que é o mais rapidão. 36 de combustível só. Então vamos botar uma gasosa aqui. Pô, meu WhatsApp aqui tá ligado o som dessa bodega. Vamos botar uma gasosa aqui porque eu não sei quanto tempo a gente pode ficar, né? Pera aí. Vamos pegar aqui. Vai. Esse aqui é rapidinho, cara. Olha. Ah, o tanque deve ser menor, né? Com certeza o tanque deve ser menor. Ou deve gastar mais também. Esse aqui é rápido. Também eu tô próximo dele, né? Muito bem. Vamos lá. Ah, eu tô... Eu quero dirigir, cara. Sentei no banco do carona. Só vamos, então. Irmão, esse aqui na curva vai 69, 70. Vai na reta. Vai na reta. Agora vai. Retão. 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81. Caraca, desci. Desci, né? Vamos bombar aqui. Que isso, cara? Esse aqui é muito rápido. 77. Vamos ver. Pô, para, cara. Som chato pra cacilo. Gostei que eu vou fazer o meu teste aqui. 77, 70... Pô, é muito bom esse aqui, hein, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma limpa aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui direta. Isso aqui é uma reta bem maior. Deixa eu ver se eu consigo estressar. Pera aí. Vamos tirar essa árvore do caminho. Vamos pegar essa reta aqui, ó. Sai árvore. Sai árvore. Sai árvore. Já tá com umas pancadinhas aqui. Vamos dar uma volta. Vamos dar um... Uma retornão aqui. Aí, show. Vamos lá, hein. Agora só vamos, hein. Teste, é o teste. Agora aqui é um retão. Tá na grama e no... Ó, 72, 75, 77, 78, 79. Ele chega a 81. Cara, ele chega a 81 de boaça se tiver um retão. A frenagem dele é muito boa. Vamos ver se a gente consegue subir lá aquela rampa. Esse aqui deve subir. 78, 79. 80. Esse aqui vai, esse aqui vai, vai. Não, ele vai também. Ele cai, mas ele vai menos. Mas, ó. 800. Cara, destruição nada. Não causa dano à queda. O que pode ser bom, mas o que pode ser ruim também, né? Ah, vamos aqui, ó. Achei um galãozinho aqui. Vamos tentar abaixar esse aqui. Aproveitar aqui, ó. Boletei o galão. Vamos mexer? Ah, tá aí, ó. Fácil, tranquilo. Reabastecer os bichão. Tem ali... Cara, muito manejo. Vamos ver se dá pra gastar. Dá pra gastar, ó. Se você ficar apertando, vai gastando. Cara, é isso. Então, aqui acho que vocês viram todos os carros. Consegui mostrar aqui pra vocês. O vídeo ficou um pouco longo demais. Eu vou tentar dar uma reduzida nele, não sei. Aqui, pra mim, tá com 12 minutos. Mas eu vou tentar fazer com 10 apenas. E é o seguinte, agora. Só pra fazer o último teste aqui. Eu vou jogar esse carro aqui de um lugar bem alto. Deixa eu ver um lugar alto pra gente poder fazer um teste. Ver se ele vai destruir. Vai ficar o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, as redes sociais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Uhul. E eu fui dirigindo dessa vez. Mas na grama não. Não, anda aí na grama. É horrível. É 30 quilômetros só. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí